Olá turma, nessa aula nós vamos falar sobre o quadro controlador da Raybud ESP-RZX. O grande diferencial desse quadro é o seu preço de custo, porque ele é o quadro de entrada da automação, é o quadro mais em conta que a Raybud tem, não vou dizer o mais simples, mas com menos recursos e consequentemente com menor custo, mas nos atende perfeitamente em obras residenciais, obras de pequeno porte, que é até mesmo médio porte, sem necessidade de uma programação muito avançada, nos atende perfeitamente, ou seja, um dos grandes propósitos dele é ser ainda mais fácil de programar, por quê? Porque ele não tem, como o TM2 e o modular tem, ele não tem programas, programas A, B, C, D, não tem, a programação já é direto dentro do setor. Então vamos conhecer as especificações técnicas desse painel, que é importante até mesmo antes de você comprá-lo para utilizar na obra do seu cliente. Vamos ver o link que tem na caixa. Na caixa ele tem o seu nome, ele também é compatível com o link Wi-Fi, certo? Ele está dizendo aqui que ele tem a programação ou o cronograma específico do Zona, que é o que eu já mencionei para vocês, ele não tem programa A, programa B, não. O possível já vai na programação direto no setor. Você põe no setor e o setor na mesma tela, você faz toda a configuração daquele setor. Não tem que se preocupar com o programa A, programa B, programa C, ok? Ele tem a opção em Dó e Outdó. O Outdó, ele vem com tampa, esse aqui é um Outdó, então ele vem com essa tampa, vou deixar aqui para vocês, ele vem com essa tampa, tem inclusive a opção de você colocar cadeado nessa tampa, e o transformador tem dentro dele. Deixa eu mostrar para vocês, esse é o modelo Outdó, o transformador é interno, aqui estão os cabeamentos do transformador, e o transformador está aqui atrás desse painel aqui, desse painel frontal. O Indó, ele não vem com tampa, e esse transformador vem externo, você tem que plugar esse transformador numa tomada do lado de fora do controlador. Eu prefiro trabalhar com Outdó, mesmo porque ele foi dimensiado, ele foi fabricado assim, Outdó e Outdó pensando que um ficaria dentro de casa e o outro do lado de fora. Inclusive, na tampa aqui, vem um desenho aqui, quando ele fala Outdó, vem um desenho do solo, e quando é o Indó, vem um desenho de uma casa, ou seja, um é para ficar dentro de casa, e o outro poderia ficar do lado de fora de casa. Mesmo quando eu vou instalar ele dentro de casa, eu prefiro trabalhar com esse aqui. Primeiro que ele dá um acabamento muito melhor, por causa da tampa, né? E segundo, o transformador. O transformador vindo aqui dentro, simplifica muito a instalação. Quando você tem que colocar o transformador do lado de fora, também tem a questão estética, e um pouco mais complicada a instalação, você tem que preocupar onde é que você tem a tomada para você instalar, ele não cabe dentro, às vezes ele não cabe, o transformador não cabe dentro do quadro de comando, às vezes ele está ali próximo. Então eu prefiro isso aqui, por esses dois motivos. Esteticamente, ele fica melhor, e até mesmo a questão da montagem. Eu prefiro montar esse aqui, o transformador já é investido aqui, já simplifica muito a coisa, porque o Indó, ok? Vamos ver as certificações técnicas desse quadro de controlador? Eu tenho a opção de número de setor de ensalamento de 4, 6 e 8 estações. Então, se você tiver um projeto com um número maior de 8 estações, o R6X já não atenderia. Mas 4, 6 e 8 estações, ele tem disponível com o seu fornecedor urbano. Ele tem uma memória de programação não volátil, certo? Quando você faz a programação, ele tem uma memória interna, e segura essa programação segundo o fabricante por 100 anos. Por exemplo, ele tem aqui um lugar para você colocar a pilha. Inclusive, a pilha vem com ele, vem a pilha aqui nele, para você colocar esse edifício aqui. Então, para que é a pilha se a memória dele de programação é não volátil? A pilha é para segurar a data e a hora corrente, caso haja um pique de energia ou uma falta de energia. Então, é isso aqui uma diferença que tem nos outros painéis, que os outros não têm essa opção de você colocar a pilha. É segurar a data, e olha, esse aqui você já tem que colocar a pilha. Se algum dia você chegar na casa do cliente, a data e a hora estiver desatualizada, é um grande indício ali de que a pilha acabou a sua carga, que a pilha deve ser trocada. Nós temos aqui, dizendo qual que é o número de setores, esse painel consegue acionar, no caso aqui é um de quatro setores, 230VAC, que é corrente alternada, três anos de garantia. Aqui nas fotos nós temos o modelo, é o RZX, também traz a tensão de alimentação, que é 230VAC, também traz que é de quatro estações. Muito importante você observar essa tensão de alimentação. Nos meus fornecedores RayBund, eu só tenho a opção 230V, eu não tenho a opção 127VAC. Não sei se o seu fornecedor próximo a você tem essa opção. Isso deve ser observado no momento de adquirir e também no momento de instalação, se você tem a energia necessária na casa do cliente para a alimentação do painel. E qual que é a corrente de saída? De 0,65A. Isso é muito importante, por quê? Porque com essa corrente de saída, ele só consegue acionar no máximo, ao mesmo tempo, duas válvulas solenoides, ou com a válvula solenoide e o quadro de comanda de partido do motor. Então não adianta você, nesse caso aqui, se o seu fornecedor tem uma necessidade de acionar três válvulas solenoides ao mesmo tempo, ou duas válvulas solenoides, mais um conjunto contra a bomba, e ele já não tem corrente suficiente para isso. Porque a corrente dele é 0,65A, e cada válvula solenoide requer em torno de 0,3A para acionamento elétrico da válvula. O que mais que nós temos aqui? Nós temos o cabo, os cabos de alimentação estão aqui embaixo. Nós temos um azul, um marrom, e um amarelo com uma lista verde. Esses dois, marrom e azul, são os cabos de alimentação. Esse amarelo com uma lista verde é o cabo de aterramento, certo? O que mais que nós temos aqui na tampinha aqui de novo? Nós temos o pedro 230, que é a tensão de alimentação. Nós temos uma plaquinha lá no fundo também. O que essa plaquinha me diz? Ela me diz de novo qual que é a alimentação, no caso de 230 volts. Observe que em vários momentos, em vários lugares, ele traz a tensão de alimentação. Exatamente por você não correr um erro na hora de fazer a instalação. Nessa tampa aqui, inclusive, tem que também se fita. Meu modelo é a XRX de 4 estações, no caso, 250 volts. Aí tem a corrente de entrada, a tensão de entrada e a tensão de saída. 24 VAC também, que é a corrente alternada. E aqui também traz informação de corrente de saída. Que é 0,65 Aps. Que é a corrente suficiente para acionar duas válvulas solenóides ao mesmo tempo. O que mais tem aqui? Ele tem o botão de reset, aqui nós temos o botão de reset. E logo abaixo, nós temos uma entrada para acessórico. E no caso, é para conectar o link do Wi-Fi. Aqui você pluga o link do Wi-Fi. Nós temos a alimentação, que são esses dois cabos laranjados, que estão vindo do transformador. Esses dois cabos aqui debaixo, estão indo para o transformador. Estão alimentando o transformador. E os 24 volts que saem de saída do controlador, eles já estão plugados aqui, no seu lugar. Essa ponte amarela aqui, esse carro amarelo, é onde vai o sensor de chuva. Se você tem sensor de chuva instalado nessa obra do seu cliente, você tira a ponte e conecta os dois filtros do sensor de chuva. Se você não tem sensor de chuva instalado, essa ponte deve ser mantida aqui. Porque se não houver a ponte, ele não liga no automático. Ele liga no manual, mas no automático liga no risco. E na sequência, tem os fios da ligação elétrica da automação. Então, o comum, que é o cabo, temos o C, onde você conecta o fio comum a todas as normas. Nós temos o M, que é o cabo do motor, do quadro de comando, do conjunto automônico. E na sequência, aqui agora nós temos os bodes independentes de cada setor. No caso, esse controlador aqui vai até quatro setores. Você tem a possibilidade de conexão do fio aqui, até o setor número quatro. Ele pode ser embutido ou pode ser pendurado. Para ele ser pendurado, você tem apenas dois parafusos. Você põe um parafuso na parede, que você pendure ele aqui. E põe o outro parafuso aqui por dentro, apenas para o que precisava, certo? O parafuso que vai por dentro aqui, naquele buraco lá. Apenas para ele não ficar solto na parede. Mas ele pode também ser embutido. Quando o fio embutido, ele fica na parede até aqui a sua tampa. Essa parte toda aqui pode ser embutida na parede e ele fica só para a tampa do lote fora. Eu não recomendo para o cliente embutir o controlador. Deixe pendurado mesmo. Ele tem a lateral aqui, tem a palatinha. Não vejo nada assim que comprometa esteticamente. É um painel muito bonito. Esteticamente, acredito que não vai impactar em nada. E se ele ficar embutido, tem um grande problema. Você nunca vai conseguir tirar essa peça aqui da frente. Até mesmo para uma manutenção, se ele algum dia der algum problema, você precisará levar com assistência técnica. Você não consegue retirá-lo da parede porque ele está chumbado. E os parafusos de retirada do painel frontal, eles estão nas costas e ele está chumbado na parede. Impossibilitando a sua retirada. Então, eu sempre recomendo ao cliente, o cliente pergunta, pode motivar? Pode, mas eu prefiro que ele fique externo e durado. Bem firme, com os conduítes aqui, os eletrodutos sempre alinhadinhos, bem instalados. Esteticamente, não tem interferência nenhuma no ambiente do cliente. Então, essas são as especificações técnicas desse painel. São informações que você precisa ter, conhecer, até mesmo antes de comprar o painel. Para saber se esse painel te atende no seu projeto de irrigação. Ok? Um abraço e até a próxima.